Olá pessoal, aqui é o Virgílio, espero que todas e todos estejam bem aí nesse momento de pandemia do coronavírus, que todos possam ficar em casa e se proteger e proteger as pessoas próximas. Então na aula de hoje a gente vai fazer um processo que eu quero conduzir durante toda a disciplina, que é sempre eu retrocedo um pouco aquilo que a gente viu na aula passada para poder avançar um pouco, porque dando esse passo atrás para dar dois à frente, a gente consegue relembrar de algumas coisas que podem ser difíceis de a gente recuperar, especialmente com um programa novo e que tem uma interface que é pouco usual para quem está lidando com outros programas que não sejam de animação 3D. Então aqui vocês podem ver que eu já estou com o Blender aberto e o que nós vamos fazer vai seguir essa sequência aqui. Então a gente ainda está em uma fase de introdução ao ambiente 3D digital e nós vamos então rever algumas questões ligadas aos fundamentos da interface, vamos trabalhar com a interação com objetos no ambiente 3D digital, como a gente viu na aula passada, o ambiente 3D virtual, ele tenta simular aquilo que seria um estúdio de stop motion, então a gente vai trabalhar com uma variedade de objetos e tentar editar esses objetos. E para a edição desses objetos a gente vai ver então esse terceiro item aí que são os modos de trabalho. O Blender ele possui então diferentes maneiras de se interagir com esses objetos, então ele possui o modo principal que é o modo de objeto, o Object Mode, que ele permite criar e renomear e acrescentar algumas modificações externas a um objeto. Só que a gente também precisa ter a capacidade de alterar as estruturas desses objetos. Então um outro modo de trabalho é o modo de edição, é o Edit Mode. Então a gente vai lidar com objetos especiais que são as malhas ou Mesh, são objetos tridimensionais compostos por vértices, arestas e faces que permitem a gente fazer a modelagem. Então a gente vai ver como editar essas malhas, vamos aplicar alguns modificadores a elas e vamos realizar um tipo de modelagem bastante simples. A gente vai fazer a modelagem de uma cadeira a partir de uma referência que será a modelagem de estilo hard surface, objetos duros ou também conhecido como modelagem inorgânica. A modelagem inorgânica eu não gosto muito dessa terminologia porque ela não se refere muito bem ao tipo de objeto que o termo hard surface ou objetos duros permitem. Na verdade a separação se dá entre modelagem orgânica, que são objetos da natureza e objetos criados pela humanidade, objetos técnicos ou então modelar um computador, uma garrafa, objetos criados pela humanidade. Esse tipo de objeto é o foco da modelagem hard surface, é por isso que a gente vai usar esse tipo de modelagem para fazer a cadeira. Então voltemos aqui ao Blender. Eu estou aqui com a versão 2.81A. Ela é um pouquinho anterior à versão mais atual, mas é a mesma que está instalada nos computadores do laboratório. Então essa aqui ou a mais atual, que é a 2.82A, valem também, os princípios serão os mesmos. Então relembrando um pouquinho aqui sobre a interface, nós temos essa janela principal, o Blender é separado em janelas. Então essa grande janela aqui é a janela 3D. O cabeçalho de cada janela permite mudar o tipo de editor de cada janela. Então essa aqui é a janela 3D Viewport, ou janela 3D. Nós temos aqui no canto direito o Outliner, que é uma janela de organização, que ela nos permite selecionar, nomear e ver as hierarquias de objetos que estão representados aqui na janela 3D. Nós temos também aqui do lado direito, mais abaixo, a janela de propriedades, que como nós vimos na aula passada, é organizado de maneira a sempre permitir que a gente edite as propriedades da nossa cena, do mais geral para o mais específico. Então nós temos aqui as opções da ferramenta, mas daqui para baixo nós temos várias abas que partem desde as características mais gerais da nossa cena, como por exemplo, qual o tipo de renderização ou qual o processamento que vai ser utilizado para gerar as nossas imagens, chegando a questões um pouco mais específicas. A gente define aqui as dimensões da imagem a ser produzida, o frame rate, a taxa de frames por segundo, aonde serão salvas essas imagens. Então aqui isso aqui vai salvar na pasta temporária. Eu vou depois alterar isso aqui, mas a gente tem aqui o tipo de arquivo a ser produzido, como um arquivo PNG, nesse caso, e a gente vai descendo aqui para questões mais específicas. Então daí a gente passa a lidar com as camadas, que a gente vai ver depois o que significam, as propriedades da cena, em que aqui a gente consegue, por exemplo, definir se a gente está trabalhando com uma unidade métrica, ou imperial, o padrão do Blender já vem com unidade métrica. Então a gente trabalha com graus, metros, quilogramas e segundos. Isso pode ser alterado também, caso vocês prefiram. A gente tem aqui as propriedades do mundo, ou seja, do plano de fundo que compõe a nossa cena. Então a gente pode definir a cor do fundo, definir uma imagem de fundo. E em seguida a gente passa para questões cada vez mais específicas, por exemplo, para o objeto selecionado. A gente vê aqui as propriedades gerais do objeto, os modificadores possíveis de serem aplicados. Como a gente já viu, a gente pode aplicar um conjunto de alterações nesse objeto, como por exemplo, o modificador Bevel, que aplica aqui um chanfrado nesse objeto, nesse cubo que estava aqui inicialmente. E esses modificadores são não destrutivos, ou seja, eles atuam sobre a forma do nosso objeto. Se eu exclui o modificador, o meu objeto volta para a forma original. Temos, sempre descendo para a questão mais específica, sistemas de partículas que podem ser aplicados a esse objeto. Então eu posso fazer com que esse objeto produza pontos ou produza fios de cabelo, que podem ser editados posteriormente. Isso aqui fica dentro da categoria ou da aba das partículas. Temos a possibilidade de editar as propriedades físicas desse objeto. Então se a gente quiser fazer com que esse objeto aqui seja um objeto de colisão, a gente pode atribuir esse objeto a um universo físico. Deixa eu retornar aqui. Beleza. Então, e fazer com que ele atue como se tivesse peso. Então aqui ele tem uma massa de 1 kg e ele interage com esse outro objeto. Isso aqui a gente realiza aqui na aba de Física. Eu vou remover essas propriedades e apagar o objeto. Então eu apaguei aqui os objetos com o atalho X e vou redefinir essa cena aqui ao reposicionar o meu objeto. Vou pressionar Alt G, Alt R e Alt S, que são os atalhos para redefinir posição, rotação e escala respectivamente. Eu vou inclusive agora ligar aqui uma propriedade que vai permitir que vocês vejam aqui no canto da tela os atalhos que estou pressionando, inclusive com o clique do mouse. Então tem clique com o botão esquerdo, clique com o botão direito e clique com o botão do meio. Vocês podem ver isso aqui. Então a gente passa para a próxima aba que são as constraints ou restrições de objetos, que será muito útil para a criação de rigs, como a gente viu na aula passada. Aqui a gente define, por exemplo, limites até onde esse objeto pode ser movido ou girado e outras propriedades que a gente vai ver em profundidade posteriormente. A outra aba aqui, a gente lida com as propriedades da estrutura desse objeto. Então nós temos aqui um objeto que é um cubo, ele é uma malha tridimensional. Então ele é composto aqui por vétices, arestas e faces. Então ao lidar com esses elementos estruturais, a gente consegue modificar o objeto e algumas propriedades relativas à estrutura ficam ligadas aqui à aba de dados do objeto, as propriedades da estrutura desse objeto. Por fim, temos uma última aba aqui que permite a gente definir propriedades como o material desse objeto. Então, entre outras coisas, a cor e a textura e a aparência, como ele reage à luz. Então a gente usa aqui essa penúltima aba, que são as propriedades de materiais. E por fim, nós temos as propriedades de textura, que são aplicadas em uma aba específica. Aqui é uma introdução muito rápida à organização das janelas e a gente também pode lidar aqui com algumas ferramentas da janela tridimensional. Aqui à esquerda, nós temos as ferramentas. Aqui nós temos a ferramenta de seleção, que permite então eu clicar sobre objetos e selecioná-los. Mas eu também posso mudar para a ferramenta de movimentação, rotação, escala, as três juntas. Isso aqui é uma ferramenta de anotação, que permite que eu desenhe, faça anotações na minha janela. Isso aqui é diferente do Grease Pencil. Quem estudou comigo 2D Digital, isso aqui é uma ferramenta diferente. É só que permite fazer anotações mesmo. E por último, nós temos uma ferramenta que permite fazer medidas. Ele não permitiu aqui por... Agora deu certo. Então a gente consegue aqui acrescentar elementos que permitem a gente definir e conferir as medidas de objetos na cena tridimensional. Para navegar aqui na janela, a gente tem então alguns modos. O botão do meio do Blender, ele é fundamental. O botão do meio do mouse, ele é fundamental. Que quando eu clico apenas com o botão do meio aqui na janela tridimensional, eu consigo me movimentar pela janela 3D. Se eu pressionar Ctrl, segurar o Ctrl e clicar o botão do meio, eu faço o zoom na minha janela 3D. E se eu pressionar Shift com o botão do meio, eu faço o movimento de pan lateral. Então o botão do meio, ele é muito útil para essa navegação. O botão do meio sozinho, com Ctrl e com Shift. O botão esquerdo permite que a gente selecione objetos. E essas ações de navegação com o botão do meio, a gente também pode fazer aqui com esses botões do lado direito da janela. Temos aqui, agora clicando com o botão esquerdo, o zoom. O movimento de pan lateral. E aqui nós temos um gizmo que permite que a gente faça o equivalente ao movimento com o botão do meio sozinho. Ao clicar aqui e girar e arrastar, a gente gira a janela tridimensional, com a vantagem de que também a gente vê quais são os eixos de orientação dessa cena tridimensional. É bom a gente se acostumar também com alguns padrões de cor. Por exemplo, essa linha verde aqui indica o eixo Y, que ele identifica aqui esse movimento lateral. O vermelho é o eixo X e o azul é o eixo Z. A gente pode também clicar sobre essas letras para que a gente passe para a vista frontal, lateral e de topo para ver os nossos objetos. Beleza? Então aqui a gente já sabe como navegar pela janela 3D. E nós temos também aqui um painel lateral que ele é acessível com a tecla N de Numbers. Então quando pressiona o N, a gente vê um painel lateral que ele tem aqui as propriedades do objeto selecionado. Então a gente pode modificar esse objeto ao alterar alguma propriedade aqui. Posição, eixo X, se eu clicar e arrastar aqui ou clicar em formar um valor, 20 centímetros por exemplo, a gente desloca esse objeto 20 centímetros aqui no eixo X. Se eu colocar um valor negativo, eu vou para o outro lado. Então menos 3 metros. Ou venho aqui e zero. A gente consegue então modificar eixo X, Y e Z na posição, a rotação no eixo X, Y e Z, a escala no eixo X, Y e Z. Acontece que isso aqui é muito limitado. A gente não consegue fazer todas as transformações apenas por esse painel. Ele oferece boas possibilidades, mas ele não é completo o suficiente. Se eu quiser resetar isso aqui, posição para zero, rotação para zero, escala para 1, eu posso pressionar então, como já conversei, Alt G, redefine a posição. Alt R, redefine a rotação. Alt S, redefine a escala. Lembrando da diferença entre escala e dimensão. Escala é um valor proporcional. Então a escala desse objeto é igual a 1. Se eu quiser reduzi-lo pela metade, eu coloco a escala dele como 0,5. Ou, se eu quiser dobrar, eu posso fazer com que a escala seja igual a 2. Eu posso arrastar, clicar e arrastar aqui e editar três valores de uma vez só. E aqui então nós temos as dimensões, que daí são valores absolutos. A escala é um valor relativo e as dimensões são valores absolutos. Então esse cubo aqui possui dois metros de lado. Então, outras formas da gente editar um objeto são através, ou dessas ferramentas aqui, né, de movimentação, rotação e escala, Ou, como eu prefiro, eu sugiro, a gente se acostumar com alguns atalhos. No Blender, movimentar um objeto, embora pareça ser mais comum o atalho ser M, de move, né, para o verbo em inglês, o Blender foi desenvolvido na Holanda. E é provável que fizesse sentido para um holandês que a ação de mover, na verdade, seja Grab, que é quase um sinônimo, né, é pegar e arrastar alguma coisa, né. Então o atalho G permite que eu faça o Grab com um objeto para arrastá-lo. O R permite Rotate, ou a rotação, e S permite que eu altere a escala. Vejam que eu apenas pressionei uma vez a tecla, e agora eu só movo o meu mouse, e eu altero essas propriedades. Então, G, R e S permitem fazer essas alterações. A gente consegue fazer restrições nessas movimentações, para que elas sejam mais restritas. Então, se eu quiser mover, por exemplo, o meu objeto, então, se eu quero mover, eu pressiono G. Se eu quero restringir apenas o eixo X, eu posso pressionar X. E se eu quiser acrescentar mais restrições, eu posso ou pressionar a tecla Shift, pressionar e segurar a tecla Shift, que daí eu movo o meu mouse e a movimentação é mais suave. Eu vou tirar, vou soltar o Shift e vocês vão ver aqui a diferença. Então, sem o Shift, o movimento é muito mais intenso, com o Shift ele é mais suave. Ou então, vou voltar aqui, G, X. Se eu quiser fazer incrementos numéricos, eu posso digitar numericamente mesmo no teclado. Eu quero mover isso aqui 3 metros. Eu pressionei o número 3 e dou Enter. E agora, vocês podem conferir aqui que o objeto foi movido 1, 2, 3 metros aqui para a direita. Para a nossa direita. Se eu quiser voltar ele para cá, eu posso pressionar G, X e menos 3. Então, esse movimento é relativo. Então, eu devolvo ele 3 para a esquerda. A mesma coisa para R. Se eu pressionar R para girar e pressionar Z, eu giro, por exemplo, aqui no eixo Z. Mas, se eu quiser girar ele em 90 graus, eu digito 90, pressiono Enter e eu tenho essa rotação que num quadrado, num cubo aqui, não vai fazer muita diferença. Então, R, Z, 45 graus. Aí sim, a gente vê uma diferença mais definitiva, né? Para redefinir, então, se o G move, o R gira e o S redimensionam. Alt G reposiciona. Alt R devolve a rotação original e Alt S redefine a posição. Mais uma última coisa acerca das restrições é o seguinte. Se eu pressionar G, eu consigo mover, então, livremente. Se eu pressionar Y, eu movo no eixo Y. X, eu movo no eixo X. Z, no eixo Z. Mas, se eu quiser restringir dois eixos, eu não consigo pressionar X e Z, por exemplo. Eu alterno um e outro. Mas, como nós temos três eixos, se eu quiser mover esse cubo aqui apenas no eixo X e no Y, sem movê-lo para cima e para baixo, eu posso, então, excluir o eixo Z. Isso eu faço usando Shift. Então, eu pressiono G e excluo o eixo Z, Shift Z. Isso aqui vai me permitir, então, mover esse objeto arrastando-o aqui pelos eixos X e Y. Isso aqui, então, permite que a gente veja como lidar com esses objetos na cena tridimensional. Se eu quiser adicionar novos objetos, eu posso vir aqui no menu Adicionar e escolher um novo objeto. O objeto cubo é um objeto do tipo malha tridimensional. E, além desse menu, eu posso usar o atalho Shift A. Shift A é o atalho do Blender para adicionar coisas. Então, eu posso adicionar um cone, por exemplo, Shift A, adiciono uma esfera. E eu tenho, então, vários objetos aqui que podem ser adicionados. E eu excluo objetos aqui com a tecla X. O Ctrl Z eu desfaço. Agora, então, nós temos a primeira parte, que é fundamentos da interface e a interação com objetos. A gente consegue selecionar objetos, mover, redimensionar, girar esses objetos, restringir em alguns eixos. E agora, a gente vai ver essa terceira etapa aqui, que são os modos de trabalho. Até agora, nós estamos aqui nesse modo objeto. O modo objeto permite isso, a gente lidar com objetos existentes ou novos. A gente pode criar novos objetos na cena no modo de objeto. Mas, isso aqui não é tão útil para a gente, porque nós precisamos, além da capacidade de incluir objetos, de editar esses objetos. Então, nós temos aqui vários modos possíveis. E o modo que nos interessa é que é o modo de edição, o Edit Mode. Ele nos permitirá alterar a estrutura desse objeto. Então, nós temos um objeto do tipo malha tridimensional, uma Mesh. E a estrutura de objetos do tipo Mesh, ela é composta aqui por vértices, arestas e faces. Para a gente selecionar vértices, arestas ou faces, a gente pode acionar esses três botões aqui, que são acessíveis pelos atalhos. Um para vértice, dois para arestas e três para faces. Então, aqui com três eu seleciono faces. No dois eu seleciono arestas e no um eu seleciono vértices. Eu posso ver os três ao mesmo tempo, se eu selecionar Shift e daí eu seleciono mais de um. Aqui agora eu consigo selecionar uma face, uma aresta ou os vértices independentes. E o modo de edição é útil porque a gente pode aplicar aqueles mesmos atalhos e outros aqui para esses vértices para a gente fazer o que é uma modelagem tridimensional. Vocês perceberão que, além daquelas ferramentas básicas, outras ferramentas específicas desse modo aparecem aqui do lado. Então, esse menu é contextual. Ele vai nos oferecer as ferramentas que são possíveis de ser aplicadas a partir do modo em que nós estamos, do objeto selecionado e do modo em que nós estamos. Então, com esse objeto a gente pode selecionar aqui uma parte e fazer uma extrusão, por exemplo. Isso aqui é o botão de extrusão. Então, isso aqui vai me permitir criar uma nova parte. Ou então fazer um chanfrado. Ou um recorte com faces internas. São várias possibilidades que a gente tem aqui e há atalhos para isso também. Então, isso que aqui é um início de modelagem. Vou fazer CTRL Z para a gente voltar ao cubo original. A gente vai utilizar agora para fazer a modelagem de uma cadeira simples. Então, eu estou aqui no Object Mode. Um atalho para a gente alternar entre o modo objeto e o modo de edição é a tecla Tab. Então, eu pressiono Tab e entro ou saio do modo de edição. Para modelar uma cadeira, é importante que a gente tenha, antes de mais nada, a imagem de uma cadeira. Essa imagem aqui eu baixei de uma loja, qualquer online. E eu vou tentar utilizar essa cadeira aqui como referência para uma modelagem livre. Então, ela não é uma modelagem de precisão. Eu vou fazer uma modelagem que apenas se aproxima dessa forma aqui da cadeira. E para que a gente consiga usar isso aqui como referência, eu preciso importar essa imagem aqui para dentro do Blender. Então, para trazer essa imagem aqui para o Blender, eu vou importar a imagem daquela cadeira. Isso eu faço via menu Shift A. E em vez de escolher uma malha, eu venho aqui embaixo, escolho imagem de referência. Navego até a pasta onde está a minha imagem. Peço para carregar. E agora, nós temos aqui um objeto que é essa imagem da cadeira. Ela está meio girada porque ela foi adicionada aqui a partir da minha vista. Eu vou pressionar Alt R, então, para redefinir a rotação. E, deixa eu ver, não está tão legal. Eu vou pressionar R novamente. E vou me guiar aqui pelo eixo X, R, X e 90 graus. Para que eu tenha essa imagem perfeitamente alinhada aqui na minha cena. E com ela, então, eu vou começar a fazer a minha modelagem. Vou trazê-la aqui para cá, pressionei G. Eu vou usar esse cubo como ponto de partida. Então, a primeira coisa, eu vou renomear o cubo. Vou fazer duplo clique aqui no Outliner. E renomeá-lo para acento. E, para transformar esse cubo em um acento, eu preciso achatar esse cubo. Então, eu vou entrar lá no Edit Mode com o Tab. E, uma maneira de fazer isso, a gente tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso selecionar, por exemplo, essa face superior. Acionar a ferramenta de movimentar, que é o G. E trazer ela aqui para baixo, no eixo Z. É possível fazer isso. Outra possibilidade é selecionar tudo. Então, se eu pressionar A de All, eu seleciono tudo. Se eu pressionar A duas vezes, eu desseleciono tudo. Então, A para selecionar, duas vezes para desselecionar. Ao selecionar tudo, eu posso pressionar S para redimensionar. E restringir essa dimensão aqui no eixo Z. Movo meu mouse, seguro Shift para uma mudança mais sutil. E confirmo com Enter. E tenho aqui, então, o que já me dá algo semelhante aqui a esse acento. Acontece que a gente olha aqui e vê um canto arredondado e um recorte aqui para a parte do encosto. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aqui. No Blender, como a gente já viu, nós podemos acrescentar modificadores para um chanfrado. Mas a gente também consegue fazer chanfrados específicos. Porque quando a gente usa um modificador, a gente aplica o chanfrado no objeto como um todo. Se eu vier aqui no Edit Mode e, por exemplo, eu quero selecionar as arestas. Então, ou eu clico aqui e pressiono 2. Seleciono essa aresta aqui, Shift, essa aresta aqui. Tenho duas arestas selecionadas. E eu quero, então, criar um chanfrado nelas. Nós temos aqui a ferramenta chanfrado, que é Bevel. Para acioná-la, eu posso ou clicar aqui e pressionar Ctrl B. O atalho para ela é isso. Quando eu pressiono Ctrl B e movo meu mouse, então eu já crio um chanfrado aqui. E eu posso usar a rodinha do meu mouse ou scroll para acrescentar subdivisões ali no chanfrado. Então, eu acrescento ou retiro ao girar a rodinha do mouse. E movo aqui o meu cursor para definir um arredondado que me agrade. Pressiono Enter e agora tenho aqui um arredondado nesses dois lados. Aqui eu quero fazer o contrário. Eu quero retirar um pedaço. Então, vamos para esse lado aqui. Tab no Edit Mode. Vocês vão perceber que eu entro e saio do Edit Mode toda hora. Vocês farão isso também à medida em que tiverem mais familiaridade com a ferramenta. E aqui eu vou pressionar Ctrl B de novo para fazer um novo chanfrado. Vou mover o meu mouse. E vou confirmar. Acontece que depois de cada ação que a gente faz no Blender, vocês devem perceber que há aqui uma pequena janela que eu vou abri-la. Isso aqui só está disponível para o momento imediatamente posterior à execução de uma ação. Então, o que essa janela permite fazer? Ela permite editar isso que eu acabei de fazer. E aqui, olha, no Bevel, a gente tem uma ferramenta muito legal que é o perfil. A gente permite editar aqui se esse chanfrado é para dentro ou para fora. E por isso, ao fazer um perfil mais baixo, eu consigo agora fazer com que esse recorte seja interno. Confirmo, saio aqui para o Object Mode e a gente já tem, então, o assento basicamente pronto. Se a gente quiser, a gente pode também, então, fazer com que esse objeto aqui tenha um chanfrado agora que ele se aplique ao objeto como um todo. Então, a gente pode vir nos modificadores, adicionar um modificador do tipo Bevel, que agora, além daquele chanfrado específico, a gente pode agora ter um chanfrado geral aplicado aqui. Então, um chanfrado de 2 milímetros, por exemplo. A gente tem um pequeno chanfrado aplicado aqui à peça como um todo, além desses recortes. Agora que nós temos os assentos, o assento, né, vamos fazer aqui os pés da cadeira. Para os pés da cadeira, então, estou no Object Mode. Vou adicionar um outro objeto, que vai ser um outro cubo. Então, Shift A, adiciono a malha, cubo. E olha só, aqui as últimas propriedades da minha ação estão disponíveis. Eu posso, inclusive, então, editar o tamanho desse cubo, a posição desse cubo, por exemplo. Mas aqui não vou mexer com isso agora, porque eu quero redimensioná-lo lá no Edit Mode. Então, eu vou criar uma perna da cadeira. Primeiramente, eu venho aqui no eixo Z, na visão superior. E eu vou trazer esse pé para cá. Acontece que ele é enorme. O que eu preciso fazer é garantir que eu consigo redimensionar esse pé e também tentar enxergar ele de outras formas. Nós temos aqui, ó, a possibilidade de ver os nossos objetos, quando eu clico aqui, em modo aramado. Em modo sólido, que é isso que a gente estava. E dois outros modos que permitem a gente ver iluminação e as cores, já com sombreamento. Vamos nos restringir a esses dois aqui. Um outro jeito de a gente selecionar essa visualização é a tecla Z, que é de Z Buffer. Então, o Z Buffer é um termo técnico da animação 3D que se refere a um método de representação de objetos tridimensionais. O Z Buffer, ele é uma visão que calcula o eixo Z a partir de uma câmera para a representação desses objetos. Então, talvez seja de utilidade lembrar que se refere ao Z Buffer para o atalho Z de modificação dessa visualização. Eu vejo aqui no modo aramado, pressiono o Z novamente para o modo sólido e vou agora para a visão frontal, porque eu quero fazer essa perna. Então, eu vou redimensionar esse cubo aqui, restringindo, mantendo o eixo Z inalterado. Então, eu vou entrar no Edit Mode, Tab, pressiono S e eu vou excluir o eixo Z. Então, Shift Z e agora, então, eu faço a escala desse objeto apenas nos eixos X e Y. E quando eu estiver satisfeito, eu pressiono Enter e confirmo. Acho que ficou muito fino, então, é S de novo, Shift Z, vou deixar um pouquinho mais espesso. Além disso, agora eu vou arrastar isso aqui para baixo, para que eu tenha, então, esse pé da cadeira mais ou menos para cá. E vocês vão perceber que nós temos aqui uma bolinha laranja. Essa bolinha laranja é o centro do objeto. Então, se eu trouxer essa malha para cá e voltar para o Object Mode, o centro do objeto continua sendo aqui. A utilidade disso é que, vejam só, se eu pressionar R para girar, ele vai girar ao redor daquele ponto. Então, é útil eu não deixar esse ponto, pode ser útil em muitos casos, eu não deixar esse ponto aqui longe da malha. Então, eu vou pressionar Ctrl Z aqui algumas vezes, porque eu quero que esse ponto fique aqui. Então, agora, no Object Mode, eu vou olhar aqui de cima com o eixo Z, vou trazê-lo para cá, porque é um jeito de trazer esse ponto aqui também. E eu tenho um pé da cadeira. Vou trazer um pouquinho para baixo. Para fazer esse segundo pé da cadeira, eu poderia repetir todo esse processo. Mas, a gente pode também fazer uma coisa. Eu quero criar uma cópia disso aqui. E eu quero que a cópia disso aqui seja criada a partir do acento. Porque o acento, ele tem um ponto central aqui, e eu quero fazer com que ele fique perfeitamente alinhado. Para isso, então, eu posso usar um modificador, que é o modificador Mirror, ou seja, espelhamento. Eu vou fazer um espelhamento desse objeto. Quando eu crio o modificador Mirror, eu posso escolher o eixo e tudo mais, só que ele já está aplicado aqui, a gente não está vendo. Porque esse espelhamento está acontecendo sem que a gente perceba porque ele está ocorrendo a partir desse ponto aqui. Se eu entrar no Edit Mode e mover isso para o lado, percebam que agora, então, a partir desse ponto central, a cópia está sendo feita a partir disso que eu estou mexendo aqui. Vou dar um Ctrl Z. Eu vou usar o Mirror de um outro modo, que em vez de utilizar esse ponto aqui, eu quero que ele use esse ponto. Então, olha só, eu posso escolher aqui um objeto de espelhamento. Basta eu clicar no conta-gotas e clicar sobre o objeto acento. E agora, então, o espelhamento dessa perna aqui utiliza o ponto central aqui para criar a outra. Então, eu vou selecionar ela aqui, eu vou mover apenas uma para o lado e vocês vão perceber que a outra vai junto. Isso aqui é um jeito simples da gente, então, criar uma cópia. E é legal porque se eu mudar de ideia, por exemplo, agora eu acho que o pé da cadeira está muito curto. Eu posso simplesmente agora entrar no Edit Mode, eu vou selecionar aqui essa face, então, eu pressiono 3, clico nessa face aqui e só trago ela para baixo que o objeto espelhado vai junto. Então, eu não preciso fazer isso aqui muitas vezes. O modificador atua em tempo real. Agora que eu estou satisfeito, eu quero fazer algo semelhante aqui para o encosto da cadeira. Esse encosto da cadeira, ele tem as duas pernas, mas só que ele continua aqui para cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de usar o espelhamento, eu vou agora duplicar mesmo o objeto. Então, eu vou com a perna selecionada. Para duplicar o objeto, ou seja, criar uma cópia desse objeto, eu uso o atalho Shift-D de duplicar. E eu posso pressionar X, desculpe, Y, para restringir esse movimento aqui no eixo Y. E eu confirmo, porque agora eu posso modificar essas peças novas aqui. Então, G no eixo X, eu trago ela um pouquinho para o lado. E agora, a gente vai modificar essas duas pernas. Eu vou entrar, então, no modo de edição. Eu vou selecionar aqui essa face aqui de cima. Em vez de simplesmente puxar ela para cima, a gente vai olhar aqui na referência, que esse encosto, ele faz com que ele tenha uma leve inclinação para trás. Então, o que eu vou fazer agora aqui é uma ação de extrusão. Ou seja, eu faço uma cópia e puxo essa cópia para cima. Equivale a essa função aqui. Só que, em vez de usar essa função, eu vou usar o atalho de extrusão, que o atalho é E, de Extrude. Quando eu faço isso, eu crio, então, uma cópia que eu posso puxá-la para cima aqui. E agora, aqui na ferramenta de movimentação, eu posso trazê-la um pouquinho para trás. E daí, agora, eu tenho essa perna que está retinha e essa parte de trás aqui, que ela tem uma leve inclinação. Eu posso puxar um pouquinho mais para cima. Acho que está legal. E agora, eu saio do Edit Mode com Tab. E posso, além do Mirror que eu já tinha aplicado aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu já havia feito. Eu vou acrescentar um chanfrado Bevel de 2mm aqui nessas pernas e nessas aqui também. Então, venho aqui, Bevel, largura de 2mm, eu tenho esse chanfrado aqui. A cadeira já está começando a ficar parecida. Eu vou fazer essa parte aqui do encosto agora. Então, para esse encosto, eu vou no Object Mode, vou criar um novo cubo, Shift A, Malha, Cubo. Vou renomear esse cubo aqui para encosto. E percebam que eu estou com alguns cubos que eu não renomeei. Então, esse cubo aqui é a perna de trás, pernas, trás. E esse aqui, pernas, frente. Por fim, eu vou, então, pegar um encosto. Eu vou entrar no modo de edição. Vou pressionar S e restringir aqui no eixo Y, que eu quero amassá-lo. Também quero movê-lo aqui no eixo Z. Então, S e Z para eu fazer isso aqui. e volto para o Object Mode, eu vou trazê-lo só um pouquinho para cima. Aqui, mantendo o ponto central junto da malha. Quero colocá-lo mais ou menos perto aqui do encosto. Então, eu vou olhar aqui na visão lateral com X. Vou entrar no Edit Mode. Z, a visão de aramado. S para redimensionar um pouquinho no eixo Y. E vou deixar ele um pouquinho mais fino. Ótimo. Saio aqui do Edit Mode. Z, escolho visão sólida. E vou fazer essa última parte aqui. Para isso, então, agora eu entro no Edit Mode. E eu vou criar uma divisão aqui dentro. Para isso, a gente tem várias opções. E uma delas é criar um loop. Então, o Ctrl R de Ring, ele permite, olha só, à medida em que eu movo meu mouse, eu consigo ver onde que esse corte vai ser realizado. Eu quero realizar esse corte aqui. E se eu pressionar mais, ou Page Up, por exemplo, Page Down e Page Up, ou a rodinha do mouse, também ela permite eu criar novos cortes. ou digitar 2, por exemplo. Eu quero fazer 2 cortes. Eu pressiono Enter para confirmar. E ele vai entrar num outro modo que me pergunta aonde que eu quero que esses cortes ocorram. Se eu pressionar 0, eu garanto que esse corte vai ser na origem. Então, Enter de novo. E agora eu tenho esses 2 cortes realizados aqui. Isso que é útil. Porque agora eu vou selecionar o modo de faces com 3. Vou selecionar essa face e vou puxá-la para cima. Aqui eu já tenho algo que se assemelha a esse encosto. Então, agora eu seleciono tudo com A, S para fazer o redimensionamento e X para aumentá-lo aqui lateralmente. Também, acho que vale a pena a gente deixá-lo um pouquinho mais baixinho. Então, S e Z eu vou restringir nesse tamanho aqui. Eu já tenho, então, um elemento do encosto. Esses outros dois são cópias. Então, uma maneira da gente fazer cópias, a gente já viu uma lá com o espelhamento. Eu estou aqui na seção de modificadores, voltei para o object mode. Eu tenho o modificador array. Array, ele cria cópias, várias cópias. Eu posso criar aqui quantas cópias eu quiser de um objeto. E eu quero criar essas cópias não aqui no eixo X. Então, zero cópias no eixo X, mas eu quero que elas ocorram aqui no eixo Z. Eu quero que sejam, em vez de 12, como eu coloquei aqui, eu quero que sejam apenas três cópias. E esse deslocamento aqui, eu posso modificá-lo. Então, eu tenho aqui um, se eu pressionar Shift, eu consigo fazer essa modificação suavemente. O espaçamento entre esses objetos vai ser idêntico. eu vou adicionar um modificador bevel de dois milímetros também para ser aplicado um chanfrado no objeto como um todo. E a gente vai perceber que o alinhamento não está muito legal aqui. Então, eu vou para essa vista lateral aqui, vou pressionar Z para ver em wireframe. E agora, a gente percebe que esse objeto está completamente reto, mas eu preciso que ele seja levemente inclinado. Então, já que eu estou aqui na visão lateral, eu posso pressionar R, Shift, para a modificação ser sutil, e quando eu estiver satisfeito, eu pressiono Enter e confirmo essa transformação. Tenho aqui já um encosto. E agora, faltam só essas partes de baixo. Então, para essa parte de baixo aqui, é muito simples. Então, a gente vai fazer algo muito semelhante aqui ao pé da cadeira. Então, Shift A, acrescenta um cubo, vou chamá-lo de barra lateral. E eu vou trazê-lo aqui para baixo. Vou entrar no Edit Mode. Então, vou pressionar S para redimensionar e Shift Y para excluir o eixo Y. Vou tentar, então, na visão frontal, com Z em Wireframe, no modo objeto. Eu vou trazer esse objeto para cá, para ele ficar bem alinhado. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no Edit Mode, vou redimensioná-lo no eixo Y, para que ele alcance aqui as duas pernas. Vou afiná-lo mais um pouquinho, então, S, Shift, Y, que eu redimensiono apenas no X e no Z. E agora, eu só vou terminar de alinhar esse objeto. Então, eu vou selecionar essa face aqui, eu puxo ela um pouquinho para o lado, essa aqui um pouquinho para cá. E eu já tenho, então, essa primeira parte. Eu vou acrescentar um modificador do tipo espelho. que o objeto de espelhamento vai ser o assento. E agora, eu já tenho uma do outro lado também. E vou, como sempre, acrescentar um Bevel aqui de 2mm também, para ficar tudo parecido. A cadeira está praticamente pronta, eu só vou fazer esse último detalhe aqui. Para esse último detalhe, então, eu vou acrescentar um outro objeto, Shift, A, acrescento um cubo, vou chamá-lo de acento baixo. E isso aqui é como se fosse um suporte. A gente não tem mais visões dessa cadeira aqui, mas eu acredito que sejam barras de, chapas de madeira aqui em todos os lados. Eu vou simular algo semelhante, então, com esse cubo. então, entro no Edit Mode, vou pressionar S, redimensionar aqui no eixo Z, eu vou trazer ele aqui um pouquinho para baixo, no eixo Z mesmo, e vou redimensioná-lo, agora, sem ser no eixo Z, então, Shift Z. Isso aqui permite, então, que eu amplie esse cubo para que ele ocupe o tamanho da cadeira. já está razoavelmente parecido. Eu vou fazer o seguinte agora para melhorar isso aqui. Nós temos uma ferramenta chamada Inset. O Inset, cujo atalho é I, faz a mesma coisa que essa ferramenta aqui, eu posso selecionar, eu posso selecionar uma face, pressionar I, e a gente vai ver que a gente vai ter uma cópia dessa face, que ela faz uma intrusão. A gente tem a extrusão e a gente tem a intrusão, que é uma cópia interna. Isso aqui permite, então, a gente manter essa espessura e criar uma cópia que a gente pode agora pressionar E para fazer uma extrusão aqui no eixo Z e nós temos, então, esse contorno que funciona corretamente. ele também tem um detalhe aqui, vamos criar esse detalhe. Como a gente já viu, o CTRL R permite que a gente crie cortes, então, eu quero criar três cortes, então, eu posiciono meu mouse aqui, porque eu quero essa direção e não essa aqui, por exemplo, então, venho aqui, pressiono três cortes aqui, e daí, eu trago eles aqui um pouquinho para baixo e eu vou aproximá-los. Um jeito de aproximá-los, uma vez que eles estão aqui no mesmo plano, eu posso pressionar S e eixo Z. agora eu trago eles aqui um pouquinho para baixo, e por que que eu fiz três? Porque esse aqui, se eu pressionar Alt e clicar numa aresta, ele vai selecionar esse anel de vértices, esse loop, então, ele vai selecionar tudo que dá a volta aqui. eu quero que esse anel de cima e esse de baixo, eles sejam os delimitadores desse aqui, que agora eu vou pressionar S para fazer uma extrusão, uma escala aqui para dentro, olha só, pressiono S, seguro Shift, porque agora eu faço esse pequeno detalhe aqui. Por fim, tudo aquilo que a gente já fez é sempre acrescentar um Bevel, vou colocar um Bevel aqui de 2mm e nós temos então essa cadeira razoavelmente parecida lá com a da referência, talvez eu precise aumentar até um pouco mais aqui a perna, mas como já falei para vocês, não é uma modelagem de precisão. Então, com isso, a gente tem aqui a primeira modelagem de vocês, uma modelagem do tipo Hard Surface a partir de uma referência que depois então a gente vai nas próximas aulas ver outras abordagens aqui, tanto para modelagem como para criação de materiais, então eu vou mostrar para vocês como a gente importar texturas para que a gente faça essa textura de madeira, a gente vai fazer uma iluminação, então por enquanto a gente fica aqui na fase da modelagem Hard Surface, então a gente pode agora selecionar aqui objeto como um todo e movê-lo aqui para cima e agora nós temos uma cadeira e com isso gente, a gente finaliza o nosso objetivo da aula de hoje, a gente viu os fundamentos da interface, viu como interagir com objetos, começou a ver os modos de trabalho e algumas técnicas de edição de malhas, viu como os modificadores podem facilitar e agilizar o processo de modelagem e aplicou tudo isso num procedimento de modelagem Hard Surface de uma cadeira, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver como incrementar esse tipo de modelagem e fazer processos mais complexos, tudo bem? qualquer coisa que vocês tenham qualquer dúvida que vocês tenham vocês podem me escrever a gente vai conversando aí e vamos definir junto com a universidade como a gente vai proceder para esse momento de recesso como que já que as aulas estão suspensas como que a gente vai proceder com isso assim que eu tiver notícias a gente volta a conversar sobre o que fazer, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas quem já conhece o Blender eu sei que pode ter sido pode não ter trazido tanta novidade mas para quem ainda não tinha experiência eu espero que tenha sido útil a gente se vê então na próxima aula e até mais eu se inscreva no canal e aí até mais até mais a gente vai e aí a gente vai vai